A fiscalização de editais que contemplam serviços de arquitetura e urbanismo pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, a CAL-MG, tem obtido diversos resultados exitosos, evidenciando o fato de que intervenções em bens patrimoniais são atribuições privativas de profissionais registrados no CAL. Só no primeiro semestre de 2023, foram mais de cinco editais impugnados e alterados sem ações judiciais, cujos objetivos envolviam projetos em monumento protegidos pelo patrimônio histórico e artístico. É o caso da licitação realizada pela Prefeitura de Sete Lagoas, que resultou em mais uma vitória para a arquitetura e o urbanismo e para a sociedade. O edital em questão foi um pregão eletrônico, número 86 de 2023, que demanda a contratação de empresa para a prestação de serviços de consultoria dos trabalhos referentes ao ICMS Patrimônio Cultural do município de Sete Lagoas, nos termos solicitados pela Secretaria de Educação, Esportes e Cultura. Em um dos anexos, é descrito que a empresa contratada será responsável pela elaboração de laudos de estado de conservação dos bens tombados, denominados Antiga Estação Ferroviária e Teatro Redenção. Ao não restringir a participação apenas de profissionais registrados no CAL, em licitação que envolva projeto em monumento protegido pelo patrimônio histórico e artístico, o certame viola frontalmente a lei, pois abre espaço para que pessoas não habilitadas para atividade e objeto da concorrência possam, então, concorrer. A impugnação aborda a exclusividade dos arquitetos e urbanistas na atuação sobre patrimônio histórico, cultural e artístico, uma vez que somente esses profissionais estão habilitados para atividade conforme disposto na legislação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sete Lagoas atendeu prontamente ao ofício encaminhado pelo Conselho.